Opa, opa, cuidado com o azar! Opa, opa, cuidado com o azar! Tem gente morando naquelas caças, tome cuidado! Opa, cuidado com o azar! Esquerda, esquerda, direita, cuidado com aquelas! Opa, cuidado com o azar! Opa, cuidado com o azar! O que é isso? Certo, Warren. Filoto liberado. Dê a ordem quando estiver pronto para soltar. Certo. Aqui é a linha de chegada. Pode me largar. Certo. Aqui é a linha de chegada. 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 Certo. 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 Certo.